E aí galera, hoje nós vamos falar sobre blues, blues bends. Bend, pessoal, é o ato de você entortar a nota. Por exemplo, você pega uma nota, estica a corda e você vai elevar a afinação dela. Tanto faz se você está puxando para baixo ou para cima, a afinação vai sempre subir, tá pessoal? É o mesmo que você pegar a tarraxa e apertar e afrouxar. Então você sobe e volta. Então, hoje a gente vai falar sobre blues bends. O que são blues bends? Basicamente você tem alguns tipos de bend. Você tem, assim, eu não vou entrar na questão de release, bend, pré-band. O que eu quero dizer é o seguinte, normalmente você faz o bend de meio tom, né? Você vai procurar sempre afinar o bend. Meio tom, um tom, um tom e meio, dois tons e até onde a sua corda aguentar e a sua mão também, né? E você conseguir afinar esse bend. Agora, no blues, os bends, é muito comum o uso do bend de um quarto. É um bend menor do que meio tom. E você não precisa se preocupar tanto com a afinação. É muito mais a intenção característica do som, tá? Que você consegue através desses bends. E um cara que eu acho que é o exemplo, talvez, máximo dessa técnica é o BB King. Se você reparar nele tocando, ele faz muito desses bends. E esses bends são muito legais, porque você pode fazer praticamente em qualquer nota. É lógico que existem alguns clichês aonde fazer. É muito comum você fazer no blues em Lá, você pegar a nota Dó e fazer na nota Dó, na nota Ré. Eu vou estar demonstrando um pouquinho como que soa essa ideia, ó. Deu pra reparar que é um bend bem curtinho, assim? Não é um bend que você tenta afinar, por exemplo... Embora que ficou legal também. É muito mais um sotaque, né? E muito comum dentro do blues. Se você toca blues ou quer tocar com uma intenção de blues, é muito importante você aprender esse tipo de fraseado. Não adianta só subir e descer a escala, tá? Tenta aplicar esses bends, então, de um quarto, ó. Experimenta que, às vezes, você não precisa nem usar os três dedos. Como é um bend bem fraquinho, ó. Um dedo já é o suficiente. Depende da nota, né? Onde você parar na hora que você estiver digitando. Mas experimenta aplicar nas suas músicas. E o legal é que esse tipo de bend não é só pra blues, tá? Eu sei que dá uma intenção de blues, mas você pode estar usando em rock, em pop, em fusion, jazz. Qualquer estilo. Country. É muito mais a ferramenta, tá? É uma sonoridade nova que você traz pro seu estilo. Então é isso aí. E manda ver em cima da pentatônica isso aí, galera. Um abração e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.